Bom, deu um pouquinho de trabalho esse vídeo, porque esconder as coisas de você é bem difícil. A gente teve que gravar escondido, teve que editar escondido, foi bem difícil, mas a gente queria te homenagear nesse dia das mães. Então, a gente lê um poema pra você, pra te homenagear essa mãe maravilhosa que você é, e espero que você goste, tá bom? Fique agora com um poema lido pelo Gustavo e pelo Matheus. A gente te ama muito. Mãe, quantas vezes você pensou aqui sozinha? Chamei-se um amor tão puro e forte. Se foi Deus e se foi destino, se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse zeichinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra, não devo desviar. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra se amar. Se amar pra noites mal dormidas, por pensar mais em mim que em você. Pela vez, disse que eu ouvi você dizendo que a vida é cheia de feridas. E que é justo, não deixe mais doidas que a gente aprende a se portar. É caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra se amar. Se amar, percebi-se e fui acalmado. Pela vez que eu criei seus doídos. Às vezes que eu estive indecido. E você me ensinou a direção. Se amar a mãe, proponha gratidão. Se amar, simplesmente, por ser a mãe. Não existe palavras pra explicar. Só se pode sentir, bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o suficiente pra se amar. Se amar, por estar perto de mim. Não por ter seu sonho ou sua cor. Se amar, só por seu amor. Se amar mais personagens do que pelos fins. Se amar, pois, ponta no arzinho. O amor, melhor do que se pode amar. E mostrar a forma certa e relegar. O sentimento puro. Então, segundo. Se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o suficiente pra se amar. Só porque, por você, por ser inteira e pedaços. Por ser reais, por ser vida. Por ser mil, é uma só. Você é sempre repressida. Por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. Mãe, se amamos. Feche e amada, mãe. Mãe, mãe. 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 Legenda Adriana Zanotto